E aí gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e tô aqui pra fazer com vocês esse aulão pro TJ São Paulo de raciocínio lógico. Vamos ver dicas matadoras pra você gabaritar raciocínio lógico na prova do TJ São Paulo. Ah, duvido Renato. Vamos lá? Ó, mudei pro slide. Duvido Renato, eu não consigo. Consegue sim galera, com o método MPP você é capaz, eu tenho certeza disso. Ah, para de história, isso é um sonho, você tá falando isso. Gente, eu falo isso por conta dos nossos casos de sucesso, é o caso da Francine aqui ó, vamos lá? Vê aqui? Minha mãe comprou esse curso para mim focado no TJ São Paulo. Tá aí. Interior. E desde a primeira aula eu amei vocês. Quem estuda sabe como é cansatina a rotina e vocês conseguiram deixar ela muito mais leve, animada. Então queria deixar meu agradecimento pois passei em sétimo lugar e não teria sido possível sem esse curso. muito obrigado Marco e Renato. Vocês são incríveis e eu indico pra todo mundo. Francine Scandiusa. Esse é mais um caso de sucesso do método MPP. Ok? Galera que seguiu o que nós ensinamos no método MPP e arrebentou lá no dia da prova. Show de bola, Francine. Muito obrigado Francine pelo seu depoimento. É um prazer ler isso e saber que nós ajudamos aí a transformar sua vida chegando no sétimo lugar. Show de bola? Então vamos seguir aqui. vamos lá. Vamos seguir. Ó, meu Instagram tá aqui. Lembrando, baixem o material, tá? Baixem o material que automaticamente você já está na lista VIP do MPP. Ele recebe conteúdos exclusivos. Baixem o material. Ele está na descrição. Meu Instagram é prof.renatooliveira. Esse é o meu Instagram. Troca o like e sigo de volta. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira. E o meu canal no YouTube é matemática pra passar. Show? Só se inscrever. Marcão, ó, vamos lá. A hashtag é Marcão com 10k. Marcão com 10 mil seguidores no Instagram. Então troca like, segue de volta, segue ele lá. A página dele é Marcão e o Instagram, o YouTube é o mesmo. Show? Então simbora. Começar aqui nossa primeira questão. Na primeira questão, o que que vem aqui, ó? Todos os diplomatas são gordos. Repara. Todos os diplomatas são gordos, ó. Separei. Depois ele fala o que? Nenhum gordo sabe nadar, ok? Segue-se que, galera, toda questão que passa isso daí pra gente, o que que a gente vai fazer? Montar o diagrama. Toda questão que dê um todo, algum, nenhum, dois, né? A gente monta o diagrama. Pedir pra concluir. É o chamado diagrama lógico. Você sempre vai começar pelo todo. Aqui você tem dois conjuntos. O primeiro e o segundo, correto? Sempre o primeiro conjunto fica dentro do segundo. Então quando ele fala todos os diplomatas são gordos, diplomata fica dentro do gordo. Todos os diplomatas são gordos. E quando ele fala que nenhum gordo sabe nadar, o gordo tem que ficar longe de quem sabe nadar. Não é pra criar um novo conjunto do gordo. Ele já existe. Então você aproveita ele e monta o conjunto de quem sabe nadar longe. Sempre que o conjunto já existir, você não vai criar de novo. Ele já existe, tá? Agora eu tenho que ver qual das opções vai dar certo. Algum diplomata não é gordo, gente? Algum diplomata não é gordo? Não, todos são. Você tá vendo no diagrama. Então não é resposta. Letra B. Algum diplomata sabe nadar. Pessoal, algum diplomata sabe nadar? O conjunto diplomata chega a encostar em quem sabe nadar, galera? Não. Então não é a resposta. C. Nenhum diplomata sabe nadar. Exatamente. Nunca encosta. Marco V da vitória. Gabarito. Letra C. Matei a primeira questão aí de diagrama lógico. Show? Sem trocar muita ideia. Fui, fiz e fui feliz. Show? Simbora então, pra próxima. Vamos lá? As três afirmações a seguir são verdadeiras. Então, ele já falou que é tudo verdade. Então já vou botar que a três é verdade. Vou botar que a dois é verdade. E também vou botar que a um é verdade, tá? Decorre dessas afirmações que ana. Vamos lá. Primeira coisa. Você tem que focar aqui no conectivo que aparece, ó. Olha o conectivo que apareceu. C. Então. E aqui é o ou. Correto? C. Então. E eu. Show de bola? C. Então. Pessoal, essa questão também é de argumento. Só que a primeira questão era diagrama lógico, que é por diagramas. Essa daqui nós vamos usar a tabuada lógica. Então você tem que saber a tabuada lógica dos conectivos. Aqui. Ana não lavrará a multa. Isso é verdade. Aqui tá escrito Ana não lavrará a multa. Ana, perdão. Aqui diz Ana não lavrará a multa. Aqui diz Ana lavrará. Se aqui Ana não lavrará a verdade, então Ana lavrará é falso. Então aqui é falso. Por quê? Muda o valor. E aí você tem que saber, galera, qual é a tabuada lógica que você vai usar aqui. Tabuada lógica, o conectivo que tá aqui é o ou. E a tabuada lógica do ou diz o quê? Que tudo falso dá falso. Ou seja, pra dar falso no ou tem que ser tudo falso. Como? Bom, o resultado aqui, galera, é verdadeiro? Você não pode ter tudo falso nunca. Então, do lado de cá tem que ser verdade também. Verdade também não, perdão. Do lado de lá tem que ser verdade. Por quê? Se for falso, não vai acontecer o que eu quero dele ser verdadeiro. Tudo bem? E assim eu encontrei mais um. Comunicará os superiores e irregularidades. Aqui tá escrito o quê? Não comunicará. Então é falso. Por quê? Comunicará os superiores e irregularidades é verdadeiro. Não comunicará é falso. Qual é o conectivo que eu tenho aqui? O conectivo que eu tenho aqui é o sentão. Então, a tabuada do sentão diz o quê? Lembra? Fala aí. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é falsa. Né? V, F, F. Ou seja, o sentão só é falso quando tem V e F. Então, como aqui atrás é falso, na frente, obrigatoriamente, também terá que ser falso. Por quê? Se for verdadeiro, rola Vera Fischer, gente. Então, na frente também é falso. Consegui garantir geral. Show? Agora eu vou, porque eu sei todo mundo, vou pra resposta. Vamos lá? Ó, decorre das afirmações que Ana protege o patrimônio público municipal. Ana não protege o patrimônio público municipal. É falso. Então, Ana protege é verdadeiro. Por quê? Trocou. E comunicará os superiores irregularidades. Ó, Ana comunicará os superiores às irregularidades. É verdadeiro. Opa, no E. Tudo V dá V. Então, esse é o meu, a minha resposta, né? A letra A de aprovado no TJ de São Paulo. Olha você, marca o V da vitória. Show de bola aí, galera. Tranquilo. Marca aí o V da vitória e se bora fazer a próxima. Vamos lá? Próxima questão. Vamos lá. Ó, assinale a alternativa que contém uma negação. Então, é um problema de negação. Eu só tenho que ver quem tá ali. Correto? Para a seguinte afirmação. Todos os servidores públicos usam gravatas. Todos os servidores públicos usam gravatas. Galera, no método MPP, qual é o macete que nós criamos lá nas aulas presenciais e publicamos a primeira vez pro mundo, vamos dizer assim, lá onde a gente, no livro que a gente publicou em 2013. No método MPP, pra você negar o todo, você usa o PEA mais NÃO, tá? O P é de PELO MENOS UM. O E é de EXISTE UM, tá? E o A é de ALGUM. E esse NÃO aqui, galera, não é pra colocar o NÃO. É pra você lembrar que tem que negar a segunda parte, ok? Pra você lembrar que tem que negar a segunda parte. PEA mais NÃO. Então, quando você for resolver essas questões, primeira coisa, o todo vai sair e vai entrar alguém do PEA. Então, você só vai olhar praquelas respostas que tem alguém do PEA, galera. A letra A tem ou existe, beleza, eu vou trocar ideia. A letra B tá nenhum, eu nem troco ideia. A letra C tá algum, eu troco ideia. A letra D tá todos, nem troco ideia. A letra E ninguém, a mesma coisa de nenhum, nem troco ideia. Agora, tem que negar a segunda parte. A segunda parte tá aqui, ó. Vai ficar, não usam gravata. Vamos ver a letra A? Existe servidor público que não usa gravata. Opa, certíssimo. Marco V da vitória no letra A. Show? A letra C tá errada porque ele não negou a segunda parte. Maravilha, né? Anota aí o macetão do método MPP. PEA mais NÃO. Simbora lá? Ó, três colegas de faculdade. João, Pedro e Gustavo, ó. João, Pedro e Gustavo. São muito bons em cálculo, álgebra e trigonometria. Mas não necessariamente nessa ordem. Um deles é estudante de engenharia, outro de matemática, outro de física. Ó, cada um com uma coisa. Considerando que João é estudante de engenharia, que Gustavo é muito bom em cálculo, que Pedro não estuda física e erra em álgebra, assinado a alternativa correta. Pô, Renato, você leu rápido? Eu não entendi, gente. Eu li rápido por quê? Toda questão aqui no método MPP, qual o uso que a gente dá? Toda questão que te dá, fala que cada um faz uma coisa, e te dá um monte de informações sobre eles, é uma questão de associações lógicas. E pra resolver, a gente monta uma tabela. Eu separei aqui, calma aí, não, não separei, né? Então, deixa eu separar aqui rapidinho. Vou separar, o bom de estar gravando assim, é que eu consigo separar rapidinho. Deixa eu separar aqui rapidinho. Tá? Separar rapidinho pra gente poder resolver. Ó, cá. Separar aqui rapidinho, aí a gente consegue resolver. Bonitinho. Tá? Pronto, agora vai. Simbora. Agora ficou bonitinho. Certinho. Simbora lá. Agora vai ficar certinho, tá? Deixa eu separar aqui, vai ficar certinho pra gente resolver e ter espaço. Senão ali não ia dar espaço. Depois a gente volta, ó. Pum. Resolve. Então, simbora. Bora. Volta. Eita, pulei muito. Calma aí. Agora vai. Ó, sempre a gente vai montar a tabela. Nessa tabela, os nomes sempre ficam aqui. Tá? Aqui, onde eu tô botando, sempre ficam os nomes. João, Pedro e Gustavo. Aí, aqui em cima, eu vou botar as ocupações, né? Um é muito bom em cálculo, outro é muito bom em álgebra, e outro é muito bom em trigonometria. E aqui, ó, vou botar as matérias, né? Vou botar que são as matérias. E aqui ao lado, eu vou botar o que eles são estudantes. Um é estudante de engenharia, outro de matemática, e outro de física. E aí, eu vou fechar essa tabelinha, tá? Vou montar uma tabelinha, e vou fechar a tabelinha pra eu poder resolver sem problema. Ó, cá. Aí, vamos lá. Vamos lá. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Beleza. Fechar aí sem problemas a nossa querida e saudosa tabelinha. Ó, cá. Pá. 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 Beleza. E aqui também, eu vou botar que são as matérias, né? Ou é. Que eles estudam, né? Que eles cursam. Show? Beleza. Montei a tabela. Agora, o que eu vou fazer, galera? Antes de eu começar a ler, eu vou trocar uma ideia aqui com vocês. Onde a informação for verdadeira, eu vou botar que sim, tá? Por exemplo, João é bom em cálculo. Onde tem João em cálculo, eu boto sim. E onde for em verdadeira, for falsa, eu vou botar não. Por exemplo, Pedro não é bom em álgebra. Ah, Renato. Gente, eu não tô pegando a questão ainda. Eu tô te dando exemplo pra gente ver o que vai fazer. Tá? Sim e não. Deixa eu apagar aqui, apagar aqui. Se bora lá. Vamos lá. Primeira informação diz o quê? João é estudante de engenharia. Então, onde tem João em engenharia, eu vou botar sim, ó. E aí vem a coisa mais importante dessa brincadeira aqui. Toda vez que você colocar sim, você vai botar não na linha e não na coluna desse sim. E vai dar uma circulada no sim pra chamar a atenção. Fui bola? Por quê? Se ele é engenharia, mais ninguém é de engenharia e ele não faz outra coisa. Tá legal? Beleza. Gustavo, ó. Gustavo é muito bom em cálculo. Então, onde tem Gustavo e cálculo, eu vou botar sim. E aí coloquei sim, eu boto não na linha e não na coluna. Ó, cá. Não na linha e não na coluna. Show? E que Pedro não estuda física, ó, Pedro não estuda física. Então, onde tem Pedro e física, eu vou botar não. Opa! Se ele não estuda física, tá vendo? E não estuda engenharia, ele só pode estudar matemática. Coloco sim. Então, uma circulada. Não na linha desse sim, não na coluna do sim. Viu? Sobrou o quê pro Gustavo? Física. Sim. Show de bola? Lá de lá tá bom. Aí vou voltar lá em cima. Pedro não estuda física e é ruim em álgebra. Então, Pedro e álgebra é não. Ele é bom em trigonometria. Aqui é sim pra ele. Só que quando eu coloco sim, eu coloco não na linha e não na coluna desse sim. E aí aqui sobrou sim pra esse bonito. Show de bola? E aí, a questão que parecia impossível, lendo rápido e tal, eu consigo fazer sem me estressar. Maravilha? Vamos ver aqui a resposta, então, qual é? Ó, letra A. Gustavo é estudante de física e é muito bom em trigonometria. Vamos ver se é isso? Gustavo é estudante de física. Ok. E é muito bom em trigonometria? Não, ele é muito bom em cálculo. Então, a letra A está o quê, meu anjo? Errada. Vamos ver a B. Pedro é muito bom em cálculo. Vamos ver? Se o Pedro é muito bom em cálculo, ó. Pedro é muito bom em cálculo. Já está errado, porque ele é muito bom em o quê, galera? Trigonometria. Está errado. Letra C. Gustavo é estudante de matemática. Gustavo é estudante de matemática e já está o quê? Errado. Ele é estudante de quê, galera? De física. Está errado. Letra D, galera. João é muito bom em álgebra. Beleza. João é muito bom em álgebra, está certo. E é estudante de física. João é estudante de física, galera. João é estudante de física? Não, é estudante de engenharia. Então, está errada a letra T também. Letra E. Pedro é muito bom em trigonometria e é estudante de matemática. Certíssimo. Muito bom em trigonometria e é estudante de matemática. Show. Qual é o meu gabarito? Letra E. Marco o V da vitória. que aí a gente vai ser feliz. Show? Beleza? Então, simbora fazer a próxima questão. Vamos lá? Ó. Considere falsa. Mandou considerar falsa a afirmação. Se hoje estudo, então amanhã não trabalho. Nesse caso, é necessariamente verdade. O quê? Galera, ele mandou considerar falsa, né? Você tem duas maneiras de fazer isso. Essa primeira, quando ele considera que é falso, usar a negação, tá? Que você mata. E a outra é usar a tabuada lógica mesmo. Essa daqui já mata com a negação. Então, vamos lá. Primeiro você usa a negação. Se não der, tu vai para a tabuada lógica, tá? A negação do C, então, galera, é o mané. Para negar o C, então, a gente usa o mané. O que é o mané? Mantém e nega, né? Você mantém a da frente, nega de trás. Mas, o mais importante é que quando você nega o C, então, ele sai da jogada dentro do E. E aí você usa o mané. Então, como é que fica? A negação disso. Hoje, estudo, e, amanhã, aqui está o quê? Não trabalho. Vai ficar, se eu negar, vai ficar amanhã, trabalho. Essa é a negação. Hoje, estudo, e amanhã, trabalho. Qual que tem isso? só? Mané. Hoje, estudo, e amanhã, trabalho. Tem, ó, letra C, marca o V da vitória. Matei. Hoje, estudo, e amanhã, trabalho. Matei a questão certíssima. Usa a negação. Beleza? Simbora, então, fazer a próxima. considere a afirmação a seguir. Levei os detentos ao pátio e os recolhi as 15 horas. Uma negação, opa, é um problema de negação. Aí, você tem que saber que, para negar o E, a primeira coisa que você faz é trocar pelo OU e negar todo mundo. Levei os detentos, vai ficar não levei os detentos ou não os recolhi as 15 horas. Correto é esse, tá? O E sai e o OU. Vamos lá. Não levei os detentos e não os recolhi as 15 horas. Está errado porque tinha que ser OU aqui. B, levei os detentos Está errado, não levei. C, não levei os detentos ao pátio ou não os recolhi as 15 horas. Qual o gabarito? Letra C, marco o V da vitória e simbora, fazer a próxima. Tudo bem? Lembrando que o mais, galera, é o E. Está legal? O mais é o E. Tá? Então você pode focar direto onde tem OU nessas questões. Você pode fazer isso também. Aqui tem E, está fora. Aqui tem E, está fora. Troca ideia só com as que tem OU. Já ganho. Tudo bem? Show! Dá o teu print, anota aí, está bem legal. Simbora. Se não chove, então passeamos ou jogamos bola. Tem um O aqui. Uma afirmação logicamente equivalente. Então o problema é de equivalência. Galera, equivalência no método MPP nós ensinamos de duas formas. nós falamos sempre o quê? Identificou que o problema é de equivalência, usa a equivalência 1. Identificou que o problema é de equivalência, usa a equivalência 1. Que a equivalência 1 é a chamada contrapositiva. Que é o quê? Nega tudo e inverte. É isso que tem que fazer. Nega tudo e inverte. você vai negar tudo e vai inverter a ordem. Ou seja, vai ficar assim, conectivo no mundo. Aqui atrás está o quê? Passeamos ou jogamos bola? Vai vir para frente. C. Não passeamos e não jogamos bola. Por quê? Para negar o O, muda para o E e nega todo mundo. Tem que negar. Não jogamos bola. Então, a que está não chove vai ser o quê? Então, chove. Tá legal? Se não passeamos e não jogamos bolas, então, chove. Vamos ver onde tem isso? Letra A. Se chove, está errado. Tem que ser se não passeamos. Se passeamos ou jogamos bola, está errado. Tem que ser se não passeamos e não jogamos. chove ou passeamos ou jogamos bola? Não chove e passeamos e jogamos bola. Não tem nada a ver disso. Letra S. Se jogamos bola e passeamos, então chove. Não é. Opa! O que eu faço, Renato? Não é equivalência 1. Se você usou equivalência 1 e não é, você usa equivalência 2, que vai ser. Ok? Então, sempre assim. você vai identificar que o problema é de equivalência e vai meter equivalência 1, se tiver a resposta marca. Agora, se não tiver a resposta, você usa equivalência 2, que é o Neymar. O que é o Neymar? Nega na frente, muda para o ou e mantém atrás. Ok? Então, só que isso tudo, galera, nós fazemos na frase original. Aqui, essa daqui você deleta. Tem que ser no original. Primeira coisa, você então vai sair, vai entrar o ou. E depois disso, você bota o Neymar para jogar. O que é botar o Neymar para jogar? É você negar da frente e manter de trás. Vamos fazer isso aqui? Vem comigo. Vamos fazer isso aqui, a equivalência 2. Ok? Lembrando que isso daqui é a equivalência 1. Tá? Vamos fazer aqui comigo a equivalência 2. Como é que vai ficar a equivalência 2? Nega? Não chove, vai ficar o quê, galera? Fala para mim. chove, troca para o ou. Ou, mantém atrás. Mantém, mantém escrito que está ali. Passeamos, ou, jogamos bola. Bola. Pronto. Agora vai ter. Letra C. Chove, ou passeamos, ou jogamos bola. Letra C. Exatamente isso aqui. Show? Maravilha. Entenderam como é que se faz aí no método MPP? Como é que vocês vão chegar na resposta e ser feliz? Mete a equivalência 1. Se tiver a resposta, marca. Se não tiver, você joga a equivalência 2, mas indo na frase original. Tá legal? Maravilha. Show? Dá o teu print aí. Simbora. A afirmação. Se fulano não estudou, já vou focar no conectivo, se fulano não estudou, então, ele será promovido. É falsa. Sendo assim, é verdade que fulano... Ah, Renato, essa questão, vou usar a negação. O que eu falei com vocês? Você pode usar a negação. Aquela questão, a gente fez usando a negação. Com certeza, ficou na tua mente. Pô, Renato, eu não entendi muito bem como vai ser do outro jeito. Galera, agora eu vou te ensinar do outro jeito. Você tem essa frase aqui, que é um sentão. O sentão, para dar falso, tem que rolar quem? A Vera Ficha. Então, para ser falso, tem que rolar a Vera Ficha. Fulano não estudou, é verdadeiro, ele será promovido, é falso. Show de bola, tu sabe isso. Aí agora, tu vai direto para a resposta. Vamos na resposta. É verdade que fulano não estudou. Fulano não estudou, é verdade. Qual gabarito? Letra A. Morreu. Show? Essa, se você jogasse a negação, que é o mané, ficaria fulano, não estudou, mantém, não estudou, e nega, será promovido. Não será promovido, correto? Não será promovido. Não tem essa questão, essa resposta sim. E aí você usa o primeiro método, o segundo método que eu te falei, que eu já fui direto, de botar que a Vera Ficha. E aí já mata rapidinho, letra A. Mas daqui dá, é verdade, isso daqui é verdade, isso aqui é falso, isso tudo aqui é verdade. Então, se ele falar um dos dois, está valendo. Não estudou, está certo, se você quer seguir só daquele jeito. tá? Ó, tá? Maravilha. Simbora. Sequência numérica. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer essa sequência numérica? Vamos lá. Considere a sequência. Está aí a sequência. A soma do décimo sexto, décimo sétimo e décimo oitavo termo da sequência é igual a meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Galera, você pode olhar aqui na sequência e ver o que está acontecendo. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Do dez para o quinze, somou cinco. Do quinze para o três, tirou dois. Somou cinco. Tirou dois. Somou cinco. Tirou dois. Somou cinco. Tirou dois. E assim vai embora. Pode fazer desse jeito. Mas eu vou te dar uma luz, um método, que é muito bom para você resolver questões. Especialmente na prova da Vunesp. Qual o método? Quando tu achar que vai demorar muito, até porque tem décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo, dá uma olhada se dá para botar a sequência em pé. Aqui, dez e quinze. Separa de dois e dois. Começa separando de dois e dois. Então, vou botar dez, quinze. Depois, eu vou botar treze, dezoito. Acá? Depois, dezesseis, vinte e um. Pega essa visão, é bom ter. Dezenove, vinte e quatro. vinte e um, dezenove, vinte e quatro. Aqui, vinte e dois. Opa, calma aí. Vinte e dois e vinte e sete. Tá legal? E aí, você vai contar. Não tem jeito. Décimo seis, décimo sete, décimo oitavo. Vamos ver quantos tem. Aqui, comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, vai ter onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Vou marcar o dezesseis, porque eu quero ele. E dezessete e dezoito. Eu quero esses caras aqui para somar. Tudo bem? E aí, eu vou olhar o que está acontecendo em cada coluna. Do dez para o três, eu somei três. Aqui, eu somei três. Olha que lindo. Somei três. Somei três. Estou somando três. E do outro lado, Renato? Somo três. Somo três. Somo três. Somo três. Eu chego mais rápido. Logo, aqui vai ser mais três. Vinte e cinco, vinte e oito, trinta e um. E aqui vai dar trinta e quatro. Deixa eu botar aqui. Que é ir somando três, né? Seis, somando três. Somando três. E agora, para finalizar, soma três. E do outro lado, também, aqui vai dar trinta, trinta e três, trinta e seis, trinta e nove. Correto? Porque eu fui somando três. Coisa linda. Somando três. Somando três. E... Somando três. Ok? Cheguei rapidinho. Também. Tá? Eu gosto muito. Pega essa visão aí. Tem um Thundercat Roll muito bom para a gente resolver. Agora, vamos lá. Tem que somar esses caras, né? Tem a soma do décimo sexto, décimo sétimo, décimo nove. Então, tu vai somar trinta e seis com trinta e quatro com trinta e nove. Faz essa soma aqui sem medo. Seis mais quatro, dez, dezenove. Quatro, sete, dez. Quanto dá? Cento nove, né? Seis, nove, dez, cento nove. Qual o meu gabarito? Letra B de bola, cento nove é a minha resposta. Show? Então, não perde tempo. Faz rapidinho isso aí, não erra. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezessete, dezoito. Soma desses caras é essa. Cento nove, letra B. Maravilha? Simbora, então, fazer a próxima. Uma negação para a afirmação. Carlos foi aprovado no concurso e Tiago não foi aprovado. Está contido. Já vimos que para negar o E, o que a gente faz? Primeira coisa, muda para o O. Então, vamos ver onde tem O. A gente só vai trocar ideia onde tem O. Comentei isso na questão anterior, agora a gente vai aplicar. Aqui tem O, aqui tem E, aqui tem E, e aqui tem E. Está fora, está fora e está fora. Eu fico entre A e C. Olha que lindo no dia da prova, hein? Agora eu tenho que negar. Carlos foi aprovado. A negação fica Carlos não foi aprovado. Tiago não foi aprovado. A negação fica Tiago foi aprovado. Então, tem que ver onde tem Carlos não foi aprovado no concurso ou Tiago foi aprovado. Letra A está dizendo o quê? Tiago foi aprovado no concurso ou Carlos não foi aprovado. Renato, é a mesma coisa, só que ele trocou a ordem. Gente, essa é a resposta. Letra A. Por quê? Qualquer conectivo, tanto faz a ordem, exceto o C. Então, nos outros conectivos ele pode trocar a ordem tranquilamente. Então, esse é o gabarito, tá? E a letra C você não vai marcar porque o Tiago não foi aprovado. E Carlos foi aprovado, né? Então, gabarito, letra A, de aprovado no TJ São Paulo com o método MPP. Maravilha, né? Coisa linda. Show? Então, dá teu pause aí. E fechamos. Estava tão gostosinho. Mas deixa eu falar com vocês sobre o nosso curso do TJ São Paulo, tá? Vamos falar sobre o nosso curso do TJ São Paulo aqui. Esse curso tá sensacional. Foi um curso que aprovou diversos alunos no último, tá? Inclusive, é o caso da nossa querida Francine aí do início, tá? O que que tem no nosso curso? No nosso curso, esse combo, você tem o curso de matemática do TJ São Paulo, tá? Focado na VUNESP. Você tem o curso de raciocínio lógico do TJ São Paulo, focado na VUNESP. Você tem o CTP, galera. O que que é CTP? É o curso de exercícios, tá? Curso de exercícios, tá? CTP, que é o curso de exercícios. E tem mais de 200 questões da VUNESP resolvidas de matemática e raciocínio lógico resolvidas uma a uma com o método MPP. Exercícios. Ok? Vocês têm 14 simulados focados na VUNESP de matemática e raciocínio lógico, tá? E além disso, vocês têm apostilas que dão um total de 583 apostilas. Dão um total de 583 questões comentadas em PDF de matemática e de raciocínio lógico. Pô, Renato, mas qual é o investimento disso? Gente, se você fizesse o investimento de tudo isso separado, matemática TJ São Paulo, seu investimento seria 134,90. Raciocínio lógico 134,90. O curso de exercícios com essas mais de 200 questões 159,90. Isso tudo você pode comprar no site separado, sem problema. Os 14 simulados, galera, os 14 simulados o preço seria 134,90. E não tem nem a venda o curso de simulados, mas se nós fôssemos vender um curso de simulados com 14 simulados focados na Vunesp, alguns com 10 questões, outros com 15 questões, o investimento seria 134,90. E as apostilas, se nós fôssemos vender, em breve vai estar disponível, seria 119,90. Num total, gente, de 684,50. Esse é o valor separado. Ai, meu Deus. É, mas calma. Você indo nesse super combo aqui, que o link está na descrição e está no teu material, o seu investimento é de 209,90. Ok? Em 10 vezes sem juros de 20,99. Então, por 21 reais por mês, você tem tudo isso e vai conseguir o mesmo resultado. A Francine, eu tenho certeza se você seguir. Ah, eu já ia esquecendo. Ainda tem o bônus que é o CTP Vunesp de Português. É um curso de 100 questões de português resolvidas pela professora Débora Kelmer, que aí vai agregar mais 134,90. Se você fosse tudo separado. Deixa eu pegar aquele valorzinho ali. Já ia esquecendo. 184,50 mais 134,90. Ou seja, o investimento seria ainda maior. 819,40. Mas o seu investimento hoje é de 209,90 e 10 vezes de 20,99. Ou seja, olha o quanto que esse curso te oferece para transformar a história da tua vida e você ser o próximo a mandar um depoimento igual a Francine lá no início para a gente. Show? Então, estou te aguardando. O link está aqui embaixo na descrição. Tem o card que passa. no final vai passar também, tá legal? É o link do nosso curso. Vem estudar com a gente que eu tenho certeza que a sua vida será outra após esse curso. Show de bola? Beleza? E a nossa mensagem final. Não tente ser melhor que os outros, mas lute para revelar o melhor de si. Galera, para com essa história. Você é melhor que fulano, melhor que se canto. Gente, você tem que lutar o tempo todo para revelar o melhor de você mesmo, tá legal? Você tem que ser a sua melhor versão. e assim os resultados vêm. É isso que acontece. Não se preocupe com os outros, porque o maior beneficiário, quem mais vai se beneficiar do seu sucesso ou do seu fracasso, é você. Correto? Então, lute para ser o melhor, para ter sempre, revelar sempre o melhor de si. Deixa eu voltar aqui para me despedir. Então, gente, estou de volta. Esse foi o nosso aulão. Espero que tenham gostado. e eu estou te aguardando no nosso curso para o TJ São Paulo. Clica aí e até lá. Valeu, gente. Um beijo. Muito obrigado a todos. Deixem aí nos comentários se gostaram, sugestões, e tamo junto. E lembre sempre que matemática é para passar. Valeu, gente. Até lá.